A organização não governamental Mulheres de Lenço está promovendo até o dia 13 de abril um bazar beneficente para auxiliar em seus custos. Leonora Ferreira, presidente da organização, fala um pouco mais sobre ela. Falar das Mulheres de Lenço é falar de amor. E quando a gente fala de amor, a gente produz amor. Aqui está sendo um bazar feito com amor, para servir com amor. Então esse bazar está feito para a Associação Mulheres de Lenço, junto com a Gisele do Posto Modelo. A Gisele vai explicar o motivo que é feito esse bazar. E você não deixa de participar, porque aqui está sendo feito tudo para você. E é tudo feito com amor. Venha, venha fazer parte desse momento, porque a Associação Mulheres de Lenço está aqui. Mas nós estamos nos unindo, unindo força para colocar algo que seja lindo e que seja feito tudo para servir o próximo. E é aqui que nós estamos. Gisele Barbosa, empresária, comenta sobre o bazar e o que ele tem a oferecer. Quanto aos preços, nós temos peças de dois a... Nós temos até móveis, então nós temos peças de dois a oitocentos reais. E quanto à causa, as Mulheres de Lenço, a ONG, a gente está fazendo para abençoar. As Mulheres de Lenço, elas fazem exames, levam as pessoas para tratamento, ajudam, auxiliam famílias que não têm condições de se manter nesse tempo, né? No tempo que estão com alguma doença, alguma patologia. A ONG leva alimento, a ONG leva para os lugares que têm que fazer esses tratamentos. A ONG dá todo o apoio que a família e a pessoa que está com a patologia tem. Então a gente está fazendo para abençoar a ONG, Mulheres de Lenço. E também estamos fazendo para abençoar o Bruninho, que é um menininho daqui de Rolim de Moura. Ele tem uma patologia, a gente chama meningo, né? E ele precisa de um valor muito alto para fazer tratamento. E é cada três meses, então a gente sempre faz o bazar para poder abençoar a vida dele. Esse valor vai ser dividido entre a ONG e para o Bruninho, para o tratamento dele e para o tratamento das mulheres que estão com câncer, que fazem parte da ONG. O bazar está acontecendo na Avenida Norte Sul, próximo à Praça Durvalino de Oliveira.